Boa tarde família Canção Nova, seja muito bem-vindo, você que está na companhia da TV Canção Nova ao programa dedicado a você que faz parte da nossa família, sócio evangelizador, arrecadador, evangelizador porta a porta, amigo Canção Nova enfim, você que soma conosco na evangelização, sinta-se acolhido e hoje o Juntos Somos Mais começando um lugar muito especial para nós, nós estamos aqui em um ponto da Chácara de Santa Cruz de fundo você já acompanha a imagem do Santuário do Pai das Misericórdias tudo isso porque André, nós estamos felizes e nada melhor do que mostrar isso para a família Canção Nova porque a partir do novo decreto, graças a Deus o Santuário do Pai das Misericórdias abre as suas portas novamente para acolher os fiéis, aqueles que estarão participando das missas presenciais na Canção Nova em Cachoeira Paulista, no Santuário do Pai das Misericórdias e a gente quer compartilhar essa alegria com a família Canção Nova não podíamos deixar de compartilhar isso com você porque estamos felizes, claro tão bom quando o povo de Deus pode se achegar novamente ao templo e ali poder experimentar o sacramento gente, isso não é só o fato da gente vir se encontrar, de ir na igreja, não é poder estar ali na Santa Missa, poder comungar do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo e olha, o Santuário tem se empenhado, você já sabe, muito bem em manter todas as normas de higiene possíveis para que você venha e se sinta seguro, né, então é o uso de máscara, o álcool gel o distanciamento o distanciamento, terminou a missa, Cris, isso o povo não vê, mas terminou a missa olha, o pessoal da faxina já faz toda a higienização do santuário onde sentou alguém, vai lá e aquele lugar é limpo novamente, higienizado novamente para que possa vir o povo da próxima missa e é um carinho que nós temos para com o povo de Deus porque nós sabemos do tempo que nós estamos vivendo porém sabemos também da grande necessidade que nós temos do sacramento e olha, nós estamos aqui na chácara de Santa Cruz calma aí, enxuga a lágrima assim que eu sei que a saudade aperta a saudade, André não tem jeito, né, Cris? nossa, olha, a saudade de você também aperta no nosso coração, viu? mas nós estamos aqui justamente para dizer para você que você ajuda a Canção Nova e a Canção Nova trabalha incansavelmente preparando todo este ambiente para a sua volta porque nós cremos que você voltará a pisar neste lugar com a graça de Deus para experimentar as bênçãos e as graças neste cantinho do céu e olha, Cris, a ajuda do sócio evangelizador e de quem ama a Canção Nova é importantíssima a Cris já disse para que nós possamos deixar esta chácara o melhor possível para você eu nem vou falar tudo o que tem aqui um dia a gente faz um programa só para mostrar as melhorias da chácara, tá bom? porque são muitas, então não vale a pena a gente citar uma ou outra, né, Cris? verdade, André agora, por este momento, está ali o lindo santuário do Pai das Misericórdias e eu convido você já a participar conosco facebook.com.br juntos.cn também, pelo meu Instagram, André Florencio Cn Cris Silva Cn Lúcio Domício Underline Cn está aí tudo aberto para você e a pergunta de hoje é simples é facinho de responder essa aqui, ó o que você tem feito de concreto ou o que você fez de concreto hoje para ajudar a Canção Nova tá certo? então, compartilhe conosco daqui a pouquinho eu vou aqui ler a sua participação que é sempre uma grande alegria a você do Brasil a você de fora do Brasil você que ama a Canção Nova sejam todos muito bem-vindos à Chácara de Santa Cruz ao Santuário do Pai das Misericórdias é muito bacana, André porque aqui neste ponto eu já vi muitas pessoas tirarem fotos estamos aqui, gente em frente ao cruzeiro literalmente em frente ao cruzeiro Canção Nova aqui um ponto também onde muitos peregrinos vinham faziam questão de tirar a sua foto guardar a recordação deste pedacinho do céu que é a Canção Nova já? é lindo ver, né André? aquelas barracas aquele colorido que dava aqui neste ponto da Chácara de Santa Cruz com cada barraca as pessoas de diversos lugares desse Brasil vindo à Canção Nova fazer a sua experiência com Deus de fato é um território eucarístico é um pedacinho do céu é um lugar abençoado e este lugar hoje está assim em toda esta preparação para acolher você novamente aqui na Canção Nova e é importante sempre ressaltar André todas estas melhorias que estão sendo realizadas aqui na Chácara de Santa Cruz só está sendo possível graças a você você investe na Canção Nova em toda a evangelização da Canção Nova ah, mas o espaço é importante? claro que é quando a gente chega num lugar e como você muito bem falou a respeito do santuário como é bom se sentir acolhido sentir-se bem para participar bem sentir-se seguro seguro para participar bem das santas missas e é esse movimento de Deus é esse movimento do Espírito que a Canção Nova está vivenciando neste tempo estamos cada vez mais melhorando preparando a nossa casa a sua casa para quando você retornar você também dizer eu fiz parte eu também ajudei eu também colaborei para que a Canção Nova pudesse estar ainda mais bela para melhor acolher a família mas agora André a gente vai fazer o seguinte dá vontade de ficar aqui é claro, né? mas ele já está preparadíssimo lá no Estúdio Santa Clara nós vamos também aqui caminhando para o Estúdio Santa Clara mas antes de chamar o Lúcio nós vamos para uma missão que a gente tem um carinho muito grande por ela e toda segunda-feira é dia desta missão aqui no Juntos Somos Mais você sabe de onde eu estou falando, André? Terra de milagres? Terra de milagres, né? vamos lá para Aracaju então vamos para Aracaju A Canção Nova foi criada por Deus para comunicar a boa nova no poder do Espírito Santo formando homens novos para um mundo novo preparando um povo bem despocho para a segunda vinda do Senhor e é daqui de Aracaju a nossa primeira geradora que a palavra de Deus é anunciada também pela nossa TV e pelos nossos eventos E tudo isso só é possível graças a esses corações generosos que contribuem com essa obra e pensando nessas pessoas é que existe o nosso clube há mais de quatro décadas e é esse clube que nós vamos conhecer agora Aqui é o coração da missão da Canção Nova em Aracaju é o local onde mantemos um relacionamento com as pessoas que assumem conosco essa missão de evangelizar Nós temos como objetivo maior não somente arrecadar as doações para ajudar no projeto da minha alma mas assim também acolher o povo que Deus nos confiou aqui na missão de Aracaju porque cada generosidade cada doação ajuda o projeto da minha alma a continuar São mais de 5 mil sócios só no estado de Sergipe e as doações vão além do boleto e transferência bancária existem diversas formas de contribuir com essa missão Antigamente só era o boleto bancário agora nós temos várias opções de poder ser um sócio um evangelizador tem a questão do sócio pelo débito automático mas também tem a forma do cartão de crédito porque você vai ficar despreocupado e todos os meses vai vir debitado na sua conta além disso você pode fazer seu algo a mais aqui em Aracaju temos o Cajuroso você pode fazer a sua ação seja no seu local de trabalho seja na sua família fazer uma arrastão com seus amigos para ajudarmos a chegarmos ao 100% mas aqui a missão de Aracaju não para nós também temos a oportunidade de ajudar a manter o projeto da minha alma e ajudar também a nossa missão aqui nós recebemos doação semanalmente para o Bazar só que o dia fixo do Bazar é da segunda quarta-feira do mês e toda quinta-feira que começa às 9 horas da manhã até às 19 horas então se você tem na sua casa algo que pode nos ajudar a evangelizar traga seu eletrodoméstico seu artesanato calçados roupas de bom uso para a gente poder continuar a evangelização conta com a sua ajuda família porque a sua generosidade salva almas mais do que o sustento material o sócio evangelizador é aquele que ajuda a construir essa história nosso muito obrigado a você que acredita nessa obra na cruz pagou por meus pecados mas o sepulcro vazio está porque ele vive porque ele vive eu posso crer no amanhã amanhã porque ele vive temor não há mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus que vive está porque ele vive porque ele vive eu posso crer no amanhã porque ele vive temor não há mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus que vive está eita nós que alegria boa tarde família canção nova que bom estar com você e você já viu né vem comigo Brisa tem gente nova no Juntos Somos Mais boa tarde Ingrid boa tarde Lúcio tudo bem tudo bem graças a Deus gente é a primeira vez que a Ingrid está aqui no Juntos Somos Mais e nós já dizemos para ela seja muito bem vinda hoje e várias e várias vezes você está vendo a Ingrid pela primeira vez no Juntos Somos Mais mas não se engane viu a Ingrid já tem 10 anos como missionária na comunidade canção nova ou seja são 10 anos entregando a vida inteira na evangelização a Ingrid apesar desse rostinho tão jovem que parece ter assim uns 16 anos de idade não gente a Ingrid já é uma mulher casada com o Douglas também missionário da comunidade canção nova e ela é mãe da Clara uma criança encantadora que hoje na mista às sete da manhã eu estava lá tentando brincar com ela chamava a Clarinha olhava dava um sorrisinho e quando eu ganhei o sorriso e o tchauzinho da Clarinha eu ganhei o dia Ingrid feliz de estar com a gente graças a Deus é um desafio né mas a disposição do coração sempre nós temos o ser missionário aonde Deus chamar a gente pra ir a gente tem que ir esse aqui Jesus que bom graças a Deus Ingrid você já passou aqui pela missão de Cachoeira Paulista Curitiba São Paulo e agora voltei pra cá Lavrinhas e Queluz que é a formação inicial e agora estou aqui de novo em Cachoeira que bom muito bem vinda sempre viu obrigada já vai preparando a próxima canção é que daqui a pouco a gente vai cantar mais vamos lá gente hoje eu quero agradecer com você a nossa porcentagem sabe quantos por cento nós já chegamos no dia de hoje já passamos os cinquenta é isso mesmo graças a Deus hoje a gente pode celebrar cinquenta e um por cento do projeto Daime Almas viva graças a Deus a gente celebra a nossa porcentagem no dia de hoje mas a gente a celebra igual aquele ditado popular né é um olho no peixe e um olho no gato a gente celebra os cinquenta e um por cento mas mirando os cem por cento e é por isso que a gente conta com você o que você pode fazer pelo projeto Daime Almas o que você pode fazer pela canção nova para que nesse mês de abril nós cheguemos aos cem por cento existem várias maneiras de você nos ajudar uma delas é tornando-se um sócio evangelizador isso mesmo olha esse momento daquele abraço apertado ou como diria o nordestino né o Ingrid aquele abraço arrochado assim no nosso sócio evangelizador mas você também pode ser um arrecadador da canção nova você pode ser um Zé Pepe é isso aí você pode ser também um evangelizador porta a porta porque dessa forma você também está ajudando diretamente todo o processo de arrecadação do projeto Daime Almas mas você pode fazer as suas doações espontâneas você pode doar através do Pix fazendo um algo a mais para a canção nova tem o boleto extra que também é uma forma que você pode ajudar a canção nova e tem uma muito bacana que a gente está começando agora a engrenar nesse sistema de doação e é muito interessante por quê? porque a canção nova na sua maneira de evangelizar ela entendeu que é preciso evangelizar o homem todo e todo o homem para que se faça então verdadeiramente homens novos para o mundo novo por isso a canção nova já há um bom tempo vem trabalhando com as obras sociais nós temos o posto médico o progen o cac enfim as obras sociais estão aí e aí o que aconteceu? nós fomos entendendo da legislação brasileira e percebemos que também por causa das obras sociais poderia ter uma nova maneira de se ajudar a canção nova mas não sou eu que vou contar tudo isso para você hoje no Juntos Somos Mais está cheio de gente nova nós vamos acolher o nosso colaborador aquele que trabalha conosco aqui na missão da canção nova e ele vem explicar para a gente de como se faz essa doação pelo imposto de renda Rafael Moraes muito bem-vindo vem para o Juntos Somos Mais e vem explicar para a gente tudo bom tudo bem explica para a gente dessa novidade da doação pelo imposto de renda então a legislação brasileira permite que até 3% do imposto de renda devido seja doado para obras sociais que atendam crianças e adolescentes explica mais como é que a gente foi descobrindo isso como é que a gente chegou nesse caminho na verdade imagina assim olha você está aqui falando comigo e eu não sei nada desse negócio a única coisa que eu sei é que eu tenho que declarar o meu imposto de renda mas eu tenho um coração generoso e quero ajudar essa obra da Canção Nova e vou poder ajudar por causa das obras sociais que é o que você falou até agora mas como é que a gente descobriu isso como é que a gente está implementando essa realidade então com a renovação da área social da Canção Nova foi montada uma equipe especializada para apoiar o sócio que quiser ajudar via imposto de renda então no seu caso se você tem imposto devido você pode destinar 3% do imposto devido que isso será revertido para você como dedução do imposto a pagar ou seja você não tira um real a mais do bolso e ajuda as obras e quais são as obras sociais da Canção Nova que podem ser destinatárias dessa doação por exemplo é uma distinção entre elas ou pelo fato de já ser obra social pode ser destinada não a obra tem que ser destinada a atender crianças e adolescentes tanto que a legislação chama de FUNCAD que é o Fundo Municipal da Criança e Adolescente então nesse caso quais são as obras da Canção Nova seria o PROGEM o CAC a CIA de Artes a Escola de Futebol todas as obras que atendem crianças e adolescentes olha só e por exemplo então agora eu já sei o que eu posso fazer eu já sei para quem eu estou fazendo agora me explica como eu posso fazer isso onde que a pessoa ela está aqui assistindo o Juntos Somos Mais na TV Canção Nova ou pelo Canção Nova Play está assistindo aí o Juntos Somos Mais opa então agora eu quero doar mas o que ela tem que fazer bom ela pode fazer direto na declaração do imposto de renda dela na aba doações diretos na declaração e paralelo a isso nós temos toda uma equipe que dá o suporte via WhatsApp e-mail nós temos os canais de apoio para auxiliar o sócio que quiser doar para as obras sociais via imposto de renda temos vídeo aula temos todo o material pronto para a pessoa poder poder fazer essa doação ok então se você está nos vendo agora e viu o Rafael dizendo assim que tem um WhatsApp disponível para você faz o seguinte liga para a gente 12-3186-2600 o atendente que está lá vai começar a falar com você e te explicar o passo a passo para você efetivar a sua doação dos 3% do imposto devido no imposto de renda para as obras sociais da Canção Nova nós temos a escola de esportes a companhia de artes o Progen o CAC enfim tem muita gente boa que vai ser beneficiado com a oportunidade de construir uma vida nova por causa da sua doação ok Rafael muito obrigado viu de nada é importante lembrar que a Receita Federal estendeu o prazo para a declaração até 31 de maio normalmente o prazo final é 30 de abril devido a pandemia esse prazo foi estendido até 31 de maio tenho certeza que meio mundo de gente nesse Brasil ficou bem felizinho viu com a extensão do prazo para a declaração do imposto de renda inclusive nós da Canção Nova porque isso nos dá mais tempo para conscientizar você de que você pode ajudar a Canção Nova através do seu imposto de renda Rafael mais uma vez obrigado obrigado tá bom e como eu disse para vocês que hoje a Ingrid vai cantar bastante onde eu estou aqui que a Ingrid vai cantar bastante para a gente já vou dizer Ingrid olha o André e a Cris vieram rapidinho estão chegando ali no estúdio eles só estão respirando para voltar no pique total aqui do programa então enquanto eles se preparam ali você já canta uma música para a gente porque agora o time ficou completo aqui no estúdio beleza vamos subir a chuva de graça sobre nós sobre nossa tarde há uma chuva de graça aqui está subendo sobre todos nós e quem mais se entregar mas se molhará há uma semente para germinar e muitos frutos a se produzir na terra do coração derrama a tua graça chuva de graça pedimos a ti chuva de graça derrama em nós chuva de graça neste lugar derrama chuva chuva de graça pedimos a ti chuva de graça derrama em nós chuva de graça neste lugar derrama chuva de graça chuva de graça pedimos a ti chuva de graça derrama em nós chuva de graça neste lugar derrama 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 chuva de graça pedimos a ti chuva de graça derrama em nós chuva de graça deste lugar derrama derrama há uma chuva de graça aqui há uma chuva de graça aqui está chovendo sobre todos nós e quem mais se entregar mais se molhará há uma semente para germinar e muitos frutos a se produzir na terra do coração derrama 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 chuva de graça pedimos a ti chuva de graça derrama em nós chuva de graça neste lugar derrama chuva de graça pedimos a ti chuva de graça derrama em nós chuva de graça Neste lugar Derrama Derrama uma chuva de graça sobre nós Senhor, nós pedimos isso Nesta tarde, nesta segunda-feira Início da semana Time completo, né Domício? Time completo, agora está só Graças a Deus, é isso aí, gente O time está completo também com todos aqueles Que participam conosco Pelas nossas redes sociais Um abraço a todos vocês Eu quero só ressaltar aqui um comentário Que me chamou muito a atenção E vale a pena ler neste momento A Thalia Eluar, ela diz assim A minha mãezinha está na UTI Há mais de um mês lutando contra As complicações do Covid E eles, vejam que bacana essa atitude Solicitaram ao hospital Que no quarto dela Mantivessem A TV ligada na Canção Nova Olha que bacana E o hospital atendeu o pedido E aí Ela disse Que está tentando O contato aqui Com a Canção Nova Para pedir na programação Que nós pudéssemos Nos direcionar As pessoas que agora Estão internadas Estão nos hospitais Sobretudo A Dona Tânia Américo Machado Do Nascimento Ela que é muito devota A Nossa Senhora Então Dona Tânia Que Deus abençoe muito A senhora Nós agradecemos muito Vocês Do hospital Que puderam Dar a Dona Tânia Que atitude bonita Achei muito legal Tanto a atitude Da Thalia Ou Thalia Ou Thalia Não sei a pronúncia Correta do nome Mas também do hospital Em Acolher a sugestão Deixar a TV Na Canção Nova E ali A Dona Tânia Conosco Neste momento Que Deus abençoe Muito Dona Tânia Deus abençoe muito Também Thalia Que é filha Da Dona Tânia E também a todos vocês Que agora nos acompanham Né Do Do Todos vocês agora Nos acompanham Dos hospitais Tá certo Hoje infelizmente Nas nossas redes sociais Aqui Não foi postada Aquela fotinho Que você espera Sempre né Mas Se quem tá não Que no próximo programa A gente já vai também Ter essa foto aí Quero mandar um abraço Também ao Nosso querido Felipão Nosso irmão de comunidade Aqui o Felipe Jardim Que graças a Deus Hoje Eu vendo aqui As redes sociais Da Paula O Felipe Ia pro quarto Né Então Felipe Saiu daquela situação Mais complicada Na UTI Foi ali Pra uma UTI Um pouquinho menos grave Agora Já está no quarto Graças a Deus E nós continuamos Rezando por você Meu irmão Que Deus te abençoe Paula Suas filhas Um grande beijo Pra vocês Estamos aqui Continuamos na torcida Logo logo Felipão Eu falei já Já fiz o convite aqui Ao vivo Pra ele vir aqui Depois Opa André Que vale lembrar Que a Paula Num dos momentos Das redes sociais Ela também disse A mesma coisa Que durante todo o tempo Que o Felipe Estava na UTI A televisão Estava ligada A 24 horas Na Canção Nova E a gente vai percebendo A força de evangelização Que está Nesse canal Que é A Canção Nova Verdadeiramente É uma TV Eucarística É uma TV Que leva Jesus Comunica Jesus E nós pedimos Que essa graça Se estenda A todos Que estão Nas UTIs Neste momento E é bonito Perceber gente Quanto conforto Quanta esperança Quanta fé É transmitida Às famílias Que estão nos hospitais Porque de fato A Canção Nova É uma TV Que leva tudo isso Ao longo das 24 horas Nós não temos Propagandas comerciais É você que mantém Toda esta evangelização É você que leva Através da sua ajuda Conforto Fé Esperança A estes corações Pessoas que estão Ali num momento De prova De tribulação Hospitalizadas Imagina como fica O coração da família Eu passei por isso Com certeza Algum de nós Num determinado momento Já passou por essa realidade Me recordei Quando cuidava Do meu pai Lá em Vitória da Conquista No hospital Era a Rádio Canção Nova Ali O tempo inteiro Levando a evangelização E a gente sabe O quanto isso Renova a nossa fé Nos traz conforto E esperança E a certeza De que Jesus Está no controle Da vida Deste nosso ente querido Que está ali Passando por esse momento De prova E de tribulação Por isso Tenhamos fé Tenhamos confiança E que bom Que a Canção Nova Hoje está aqui Realizando o seu trabalho A sua missão Essa missão Tão importante Quando eu ouvi André Você lendo aí Essa partilha No meu coração Só ficava forte Meu Deus Como é grande A nossa responsabilidade O nosso sim Dado Todos os dias E quando eu digo O sim Não somente meu Quanto missionário Dos meus irmãos De comunidade Mas dos colaboradores Da TV Canção Nova De todo o sistema Canção Nova De comunicação Todos os dias Damos um sim a Deus Para estar aqui Trazendo a evangelização Até você Pela Rádio Canção Nova Aqui representada Também pela Ingrid Né Ingrid Aí na rádio As ondas eucarísticas Da Rádio Canção Nova E é isso que nós levamos E agora Eu quero trazer também Uma mensagem E ao mesmo tempo Um convite Para você Que está nos acompanhando Porque assim como eu dizia Sobre todo esse fortalecimento Da fé Da confiança Que chega Através do sistema Canção Nova De comunicação Sem dúvidas Os produtos Canção Nova Também tem um papel Muito importante Para renovar a fé A esperança Do coração Das pessoas E eu quero dizer Agora para você Que é um evangelizador Porta a porta Nosso querido Nossa querida Evangelizadora Porta a porta Espalhada por esse Brasil A você Sempre a nossa gratidão Porque nós precisamos Que cresça ainda mais O número de evangelizadores Porta a porta Espalhados pelo Brasil Porque quanto mais Vai crescendo Esta família Nós vamos entendendo Aqui Que a nossa missão Está sendo realizada Com eficácia Porque cada produto Que chega Ele transforma a vida Cada produto Que chega naquela casa Naquele lar Naquele coração Naquela família Que está vivendo Uma tribulação Uma dificuldade É uma resposta De Deus Naquele momento E naquela realidade Que aquela pessoa Está vivendo Por isso Você que deseja Também entrar Para esse time Para essa família Você pode tornar-se Um evangelizador Porta a porta E muito mais Já falamos aqui Muitas vezes Não é companheiro Não é bater na porta Tá lá da casa não É bater no coração Literalmente no coração Para que as pessoas Possam adquirir Livros Que transformam vidas Você pode adquirir Palestras Você pode adquirir Vestuários É um grande Celeiro de evangelização E os nossos EPPs Graças a Deus Assumem esta missão E você que está Acompanhando agora O Juntos Somos Mais E deseja fazer parte Você pode entrar Em contato conosco Através do nosso telefone Que é o WhatsApp Número 12 31 86 2600 Ou através do Porta a Porta Como é que é André? Eu gosto de ouvir você falando Fala aí por favor Porta a Porta Ah, eu gosto demais gente Porta a Porta .cansonnova.com Você pode também Vem fazer parte Dessa família E espalhar Os produtos De evangelização Canção Nova Neste Brasil Levando Como eu dizia Agora há pouco Esperança Fé E restauração Na vida e no coração De cada pessoa Que tem oportunidade De adquirir Um produto Canção Nova Muito bem Muito bem gente É isso aí Olha E é o seguinte gente Agora A Maria José Que é Porta a Porta Ela vai falar conosco Então Maria José É com você Sou Maria José Do Rio de Janeiro Tenho 73 anos E sou uma associada E uma evangelizadora Porta a Porta Há mais de 10 anos Primeiro me tornei Porta a Porta Para adquirir os produtos Depois com a intenção De evangelizar E ajudar A Canção Nova Porque juntos Somos mais Deus abençoe A todos Deus abençoe A senhora também Viu Obrigado Por evangelizar Conosco E a Cris Disse muito bem Dona Maria José Que é Porta a Porta E que vai Evangelizando Não só batendo As portas Simplesmente Ou as campainhas Ou batendo palma No portão Das casas Mas bate ali Ao coração Chega junto ali De repente Num momento Onde a pessoa Ela está precisando E nós cremos muito nisso Porque Nada na Canção Nova É coincidência Tudo é providência Se um porta a porta Um evangelizador Porta a porta Bate aí No portão Da sua casa E olha É justamente Porque você está Precisando desta visita E este evangelizador Não leva só os produtos Da Canção Nova Este evangelizador Leva vida para você Como este catálogo Porta a porta Que você estava vendo aí Com a imagem De Jesus misericordioso É uma imagem Que leva vida Que traz vida Por si só Então O evangelizador Porta a porta É isso Porque os produtos Canção Nova Eles levam vida Levam uma proposta De vida nova Leva a alegria Da visita De nosso Senhor Em nossas casas É assim que acontece Por isso nós vamos Encontrando Pessoas boas Como a Maria José Que fala Olha eu quero O Senhor evangelizador Porta a porta Porque é ajudada Também Claro tem uma ajuda Financeira ali Um retorno Daquelas vendas Não só por isso Mas porque ela sabe Que ela está Ajudando A muitas e muitas Pessoas E espiritualmente Então Maria José Mais uma vez Muito obrigado Que Deus abençoe Imensamente a senhora E olha Tem mais evangelizador Porta a porta Chegando aí Agora é a Karina Bora lá Eu sou Uma UTI Quando eu ganhei Meu filho Especial Em 2006 Ali eu senti Mesmo o desejo De ser evangelizadora Porta a porta E também de ser Coordenadora de caravanas Que há 15 anos O Senhor tem dado O dom de muitos dons Muitos milagres Muitos testemunhos E seria impossível Não falar Falar de todos eles Hoje Mas aqui Se resume um pouquinho De cada livro De cada Pregação De cada Camiseta Utensílios Produtos evangelizadores Para as crianças Para todas as idades Nós evangelizamos Aqui tem um pouquinho De curas De libertações E eu quero louvar a Deus Por tudo isso Que a Cação Nova Tem feito Através desses produtos Levando a salvação De almas Levando a salvação Para muitos lares E Nesses dois últimos anos Eu também quero Falar que Minha pandemia Foi o ano Que mais o povo Tem sede Em buscar os produtos Para evangelizar Obrigado viu Karina E você tem razão Essa pandemia Despertou em nós A necessidade de Deus A necessidade Da evangelização E eu louvo E bendigo Ao nosso Senhor Porque existem Os evangelizadores Porta a porta Que podem Atender a necessidade Do povo de Deus De uma forma Mais próxima De mais Tu a tu De mais atenção De mais olho no olho Porque graças a Deus O porta a porta Faz essa evangelização De coração Com coração Obrigado mais uma vez Viu Karina Foi bonito de ver Na sua casa Você espalhando Os produtos Aí na mesa A diversidade De produtos Dá para aí também Quem está assistindo Perceber A imensidão De produtos Que a Canção Nova Tem para oferecer Tem várias maneiras Da pessoa Buscar a evangelização Através do CD Que Oh você está vendo Até a imagem O CD do André O livro da Cris Porque tem música Tem literatura Tem acessório Tem vestuário É uma infinidade De oportunidades De evangelização Aí ó A Cris lembrou Os três Aqui com o vestuário Da Canção Nova A Cris com Santa Rita O André com o nome de Jesus Tem Eu estou com a misericórdia E a Jaque Nossa irmã de comunidade Jogaram você na fogueira Jaque Vem para cá A Jaque está com a camiseta Baby look Do evangelizador Porta a porta Esses dias eu vim com a camiseta Nosso modelo porta a porta Tem a camiseta E tem o baby look Tudo isso para você É fácil demais Direto do Canção Nova Sertanejo Obrigado Jaque Obrigado mais uma vez Gente Olha Um abraço para a Karina Mas a gente vai conhecer também A história da Cleide Ela também é evangelizadora Porta a porta E vai estar conosco aqui hoje Dando testemunho dela Olá pessoal Me chamo Cleide Moro em Salvador Na Bahia Para mim é uma alegria Muito grande Poder estar aqui E partilhar Um pouco Com vocês A minha alegria De ser evangelizadora Porta a porta É então Eu sou evangelizadora Há mais de 15 anos Por amor A esta obra de Deus E o motivo De eu ter me tornado Evangelizadora É justamente esse É A alegria De ter esse encontro Com Deus Que a Canção Nova Me proporcionou ter Eu queria através Dos seus produtos Levar isso Até o meu irmão Ao meu próximo Então para mim É uma alegria Muito grande Ser evangelizadora Porta a porta Dos produtos Canção Nova Porque ser Canção Nova É bom demais Olha Cleide Se a sua alegria É grande Então veja o tamanho Da nossa alegria De ter você Há mais de 15 anos Como nossa evangelizadora A porta a porta Sabe André Cris Eu fico pensando Ao longo desses 15 anos Quantas pessoas Se encontraram com Deus Quantas pessoas Tiveram um encontro Pessoal com Jesus Cristo Graças aos produtos De evangelização Que a Cleide Foi capaz de colocar Na mão De cada pessoa De verdade Gente Quando a gente fala Que o evangelizador É o evangelizador Do coração É porque é isso mesmo Então Vamos fazer as contas Em 15 anos Tocando corações Quantas pessoas Já foram alcançadas E é como a Cleide Mesmo testemunhou Que o desejo dela Era isso Era levar Jesus Levar Deus De porta em porta De pessoa a pessoa E ela tem feito isso No início do programa Vocês se recordam Eu dizia pra vocês Que a Ingrid Que hoje está conosco No programa Já é missionária Há 10 anos Mas entre a missão Da Ingrid E a missão Da Cleide Que está há 15 anos Como porta a porta Não há diferença Nenhuma Porque uma e outra Estão fazendo A mesma missão Levar Jesus Cristo Para as pessoas Então mais uma vez Cleide Grande beijo Pra você Que Deus abençoe Cada vez mais A sua missão E digo mais Se você Neste momento Também está sentindo O desejo De tornar-se Um evangelizador Porta a porta É muito fácil Viu Entra no site Portaaporta.cancionova.com Portaaporta.cancionova.com Ali você vai ver A simplicidade Que é Preencher o seu cadastro Como um novo evangelizador E Zastras Rapidíssimo Você já vai se tornar Um novo evangelizador Porta a porta E somar Pessoas no céu Junto conosco Tá bom? Deus abençoe Sabe o que eu estou fazendo Aqui agora? Diga Exatamente Neste momento Acessando Clube.cancionova.com Porque nós queremos Agradecer a você Por esse 51% Que nós já chegamos Na campanha Do projeto Time Almas Graças a Deus E olha A pergunta que nós Fizemos pra você Hoje Lá no comecinho Do programa Foi O que você pode fazer Hoje Para ajudar A Canção Nova Essa pergunta Continua de pé Põe aí a sua cabeça Pra trabalhar O que você pode fazer Hoje Para ajudar A Canção Nova Porque 51% Então Nos faltam 49% Para chegarmos Ao 100% Que é tão necessário Que precisamos Tanto Para se Saudar As nossas dívidas Para Fecharmos o mês Sem ficar devendo Nada pra ninguém Porém 100% Da evangelização É O conteúdo Que chega Até você E aqui Olha Teve até uma pessoa Que me agradeceu Aqui Vou ver se eu consigo Encontrar É a Severina Gomes Ela agradeceu Aqui por nós Termos mencionado Dos hospitais Que deixam a TV Canção Nova Ligada 24 horas Por dia Lá E ela A TV Canção Nova Só é capaz De ficar 24 horas Por dia No ar Porque você Ajuda a TV Canção Nova Porque você Ajuda a rádio Canção Nova Porque você Ajuda a internet Canção Nova Porque você Ajuda todo O sistema Canção Nova De comunicação Toda a comunidade Canção Nova Muito obrigado Por tudo O que você faz Por esta obra De evangelização 51% É o que nós chegamos 49% É o que nos falta Hoje Dia 19 Então Lembramos também De São José Nos dias 19 Hoje Hoje é 7 horas Da manhã O padre Mencionou Na missa O glorioso São José Que ele possa Interceder por nós E que ele possa Dar a você Também As condições Para que você Ajude A Canção Nova Tá certo Hoje nós não Cada vez mais Nós queremos Estreitar esse relacionamento Com o sócio evangelizador Com aquele que faz Parte da nossa família Se você tiver dúvidas Se você tiver algo Que queira acrescentar Se você tiver Tendo alguma dificuldade Na sua forma De contribuição mensal Mudou de endereço Ou você queira Atualizar o seu cadastro É sempre bom Entrar em contato Com o nosso Clube da Evangelização Lá nós temos Uma equipe Muito disposta E que ama Muito trabalhar Com você Então você pode Enviar um e-mail Para nós Clube arroba canção nova Ponto com Sempre a ponte direta Com o Clube da Evangelização Através do e-mail Você pode enviar Para nós Clube arroba canção nova Ponto com Nós queremos Cada vez mais Estreitar esse laço Para dizer para você O quanto você é importante Para a nossa família Tá bom Então entre em contato Com o Clube E principalmente Algo que eu chamo A atenção aqui É essa questão De atualização Do cadastro Viu meninos A gente precisa Você sempre atualize Faz tempo que você Não fala Da atualização Verdade Acho que hoje era um bom dia Um bom dia Lúcia Até nós tivemos Uma reunião Na sexta-feira Ali Uma reunião online Com os membros Do Clube da Evangelização E a gente foi vendo O quanto é importante Trazer essas realidades Aqui no Juntos Somos Mais Porque o Juntos Gente Ele é essa ponte direta Com o sócio evangelizador Quer ficar informado Sobre tudo aquilo Que acontece na Canção Nova Sobre a sua forma De contribuição E ajuda a essa obra É só sintonizar Toda tarde Às 14 horas Na TV Canção Nova Porque o Juntos Somos Mais Quer informar você Acerca da sua ajuda Da sua forma concreta De colaborar com essa obra Como diz o Lúcio Muito bem Gostou dessa né Gente Seguindo Quando você menos espera Ele solta a pérola né Ok Gente Seguinte O programa está chegando ao final Então amanhã nós estaremos aqui De novo com você Que Deus abençoe Valeu Lúcio Valeu André Valeu Valeu E aí Ele canta pra gente Jonas Pá Valeu meu irmão Deus abençoe Derrama o teu amor aqui Derrama o teu amor aqui Faz chover sobre nós Água viva Derrama o teu amor aqui Derrama o teu amor aqui Faz chover sobre nós Água viva Senhor eu quero obedecer a tua voz Senhor eu quero obedecer a tua voz Derrama o teu espírito sobre todos nós Senhor eu quero mergulhar Senhor eu quero obedecer a tua voz 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 Obrigado.